Eu vou contar meu relato sobre a minha passagem pela igreja Adventista do sétimo dia. Conheci a igreja no ano de 2015, um período assim bem de maturidade mesmo. Na verdade ali eu já estava procurando uma igreja para poder congregar com filhos adolescentes, você acaba sendo exigente. Eu precisava de uma igreja para que os filhos tivessem uma ocupação mais assídua, compromissos. E fui visitar a igreja Adventista em uma semana de oração. Uma amiga me levou, uma amiga muito querida. E ali me identifiquei bastante com as pregações, tudo conforme a palavra de Deus. E fui ficando, acabei realmente ficando. Fiz um ano de estudo bíblico, foi uma fase assim muito boa. Ali eu passei a conhecer muitas coisas que eu não conhecia da palavra de Deus. Ali eu comecei a entender de que existia um santuário, de que Deus tinha colocado outros profetas na terra, após os profetas normais que nós conhecemos através da Bíblia Sagrada. E que Ellen White era a profetisa da igreja, que ela tinha profetizado. Ali eu passei a me interessar muito por toda a história da igreja Adventista. DVDs, filmes, tudo que fosse a história da igreja Adventista, eu queria saber. E fui estudando bastante a Bíblia também. Ali eu fui me inteirando de assuntos da igreja, como funcionava a parte administrativa, questão de dízimos, de ofertas. E ali eu fui muito encantada, porque ali demonstrava de que era uma igreja que sabia administrar muito bem a parte financeira, por ela ter hospitais, escolas, universidades. Tudo isso me cativou bastante. Porque ali eu comecei a entender de que era uma organização que estava aqui na terra para o bem da humanidade mesmo. no quesito educação, espiritualidade, saúde. E ali eu fui aprendendo sobre saúde. Embora eu já tivesse muita preocupação com a vida saudável, de exercício físico, de alimentação, ali eu acabei aprendendo mais coisas que vieram agregar a minha preocupação, a preocupação da minha família. E cada dia eu me sentia muito mais empolgada. Após um ano eu me batizei, comecei a assumir cargos na igreja, comecei a entender de que nós precisávamos realmente a cada dia aprender mais. Então eu acabei assim me interessando por todos os seminários, jornadas espirituais, tudo o que tinha na igreja. eu comecei a desfrutar, passeios, todos os encontros do Ministério da Mulher. Passei a participar de todas as trimestrais para ficar ali super, mega, inteirada com o que acontecia na igreja. E ali eu comecei a defender ferrenhamente a Ellen White, de que ela estava certa, e que realmente ela era profetisa, de que realmente a mensagem dela era verdadeira, porque até então eu já tinha lido muitos livros. Uma das coisas que eu fui assim, persuadida na igreja, foi a ler. E isso foi seguindo minha vida, seguindo, mas na minha vida pessoal isso não começou, isso não começou a ser fácil, porque provavelmente eu tenha ficado muito fanática, não só por causa de Ellen White, mas por causa também do sábado, de não comer as carnes de porco e tudo mais. E isso começou a atrapalhar meu relacionamento matrimonial também. Tanto que três anos depois, eu e meu marido nos separamos, e foi uma fase muito difícil para ambos, eu mudei de casa, e mesmo essa separação, ela parecia que ela tinha acontecido de uma forma assim que não, nenhum dos dois queria. Tanto que um ano depois nós voltamos, mas no período de separado, a igreja me acolheu bastante, elogiou muito, sempre falava, irmã, você está agora fora do jogo desigual, então provavelmente a sua vida espiritual vai ser mais confortável, porque o jogo desigual atrapalha a vida da gente. resumindo, eu sempre achei que isso realmente, que eles estavam certos, ali eu tinha liberdade para ir em todos os passeios, em todos os eventos que tinha da igreja, participar o sábado o dia inteiro, escola, classe de professores, escola sabatina, culto divino, J.A., reunião depois, que sempre tinha as reuniões, mas um ano depois a gente voltou para o nosso bem, para o bem da nossa família, graças a Deus, Deus restaurou a nossa união, ali diante daquela turbulência espiritual, porque ali era uma turbulência espiritual, servir a Deus não pode ser uma situação tão confusa quanto nós estávamos vivendo, quero dizer eu, porque o meu marido não queria saber de igreja, nem da Adventista e nenhuma outra, porque ali a Adventista para ele já bastava, ele já via ali como que eu vivia, numa escravidão, tinha dia que tinha que estudar até muito tarde, porque no dia seguinte ia ter aula na classe de professores e tinha trabalhado a semana inteira, tinha viajado a trabalho, não tinha tempo de preparar uma aula. Resumindo, o tempo foi passando, 2015, 2016, 2017, de 2018, pessoas começaram a sair da igreja, umas foram para outras, para outros distritos, outras realmente saíram da igreja, e eu já estava ali, vivendo uma situação assim, que eu me sentia bem sobrecarregada com cargos, e eu tentava falar com essas pessoas que saíam da igreja, mas elas não queriam conversa, e isso me deixava assim, um tanto chateada, triste, e eu mesma falava, que bom, Deus não permita que essa profecia se cumpra na minha vida, imagina, saí de uma igreja maravilhosa, a qual tem a verdade, é a igreja verdadeira, e como pode pessoas abandonarem essa fé? Eu ia me conformando, e cada dia me sentindo mais feliz, mas, por volta de 2018, tem mudança sempre, de pastores, todo ano tem comissão, todo ano precisa, está mudando a liderança, e no que houve mudanças na liderança, ali já começou a acontecer muitas coisas ruins, pessoas brigarem, rivalidade, disputa por cargos, eu não conhecia esses bastidores, mas aí, como já tinha chegado pessoas bem velhas de igreja, e elas foram me falando, olha, isso daí é uma coisa muito comum na nossa igreja, existe uma disputa de cargos, sim, isso já é muito antigo, em todas as igrejas, então você vá se acostumando, não é possível que você, com mais de uma década, você não tenha se acostumado, eu não tinha visto isso, eu nunca tinha me atentado, eu nunca tinha percebido isso, sim, tem isso sim, resumindo, ali eu comecei a estudar a bíblia, também, sozinha, eu comecei a fazer o ano bíblico, e procurando ali, marcar datas, marcar algumas coisas, me atentar mais para os versos bíblicos, e ali me despertou uma grande curiosidade, isso foi por volta de 2017, eu acabei lendo a mentira branca, confrontei várias pessoas, essas pessoas, elas disseram que aquilo ali era tudo mentira, e eu deixei para lá mesmo, por que eu deixei para lá, porque você na igreja Adventista, você não tem tempo, você, tem a lição da escola sabatina, onde você é bombardeado, com as referências dos livros de Ellen G. White, ali ao mesmo tempo, paralelamente, você está estudando, ou um seminário, ou uma jornada espiritual, ou você está participando de pequenos grupos, ou você está dando estudo bíblico, você não tem tempo, se você trabalhar fora, se você for dona de casa, se você for um empresário, sobra-se pouco tempo, para você se dedicar, a outras coisas, como ler um livro de apologética, ou coisa parecida, você não vai ter tempo de assistir um vídeo, por que? Você é sobrecarregado, você já não dá conta, do que você tem na igreja, imagina se você, vai ficar atento, e saber que tem alguma coisa errada, li ali a mentira branca, e logo foi descartado, de que eu estava errada, veio 2018, meus filhos saíram da igreja, a justificativa foi, de que existiam coisas erradas, mas que eles, que eu não estava preparada para ouvir, fiquei quieta, mesmo assim, continuei insistindo, mas eles não me falaram, e 2018 foi um ano bem difícil, resumindo, 2018, eu já percebi, que iria ser um ano difícil, aonde as pessoas, tinham brigado muito, quase que pegado a tapa, isso é, as que não pegaram, que não se pegaram a tapa, e ali eu comecei a desconfiar, meu Deus, como eu estou na igreja verdadeira, como eu estou numa igreja, que se diz tão espiritual, e essas coisas estão acontecendo, coisas erradas estão, deve estar tendo, comecei a maratonar, cheio os vídeos, de ex-adventistas, mas isso também, não me convenceu, continuei ali firme, e estava bem alicerçada, em pessoas bem antigas, da igreja, pessoas que me transmitiam, muita confiança, muita segurança, inclusive, e meus filhos, sempre insistindo, para mim, poder estar buscando, por mim mesma, referências, outras referências, e assim comecei, 2019, comecei a fazer, uma maratona, de assistir vídeos, de ler a bíblia, sozinha, mas eu não tive forças, porque eu tinha cargo, na igreja, era sobrecarregada, ou seja, deixei o projeto, de lado, de novo, só, no segundo semestre, de 2019, que eu voltei, a insistir, em ler livros, em estar buscando, outras referências, de que não estavam, de acordo, porque eu comecei, a ler, romanos, comecei a ler, hebreus, comecei a ler, Timóteo, e versos ali, pulavam para mim, dizendo que tinha, alguma coisa errada, de que não estava, batendo com juízo, investigativo, de que não estava, batendo profecias, de Daniel, e mesmo, livros, seculares, de história, que eu sempre gostei muito, de filosofia, isso também, muita coisa, não batia, eu comecei, ficar desconfiada, do finalzinho, já de 2019, as pessoas, começaram a perceber, que eu já estava, diferente, eu fui entregando, os cargos, porque você, sempre tem mais, de um cargo, não adianta, se você tiver, numa igreja, mesmo que essa igreja, tenha 300 membros, sempre vai ter, aqueles, específicos, que vão ser, que vão ser, os, escolhidos, para estar ali, participando, da comissão, porque não é, qualquer pessoa, sempre vai ter, pessoas ali, que são, diretores, sempre vai ter, os diretores, e 2020, chegou, eu estava, sem nenhum cargo, frequentei a igreja, mais alguns dias, e logo, veio a pandemia, quando veio a pandemia, eu mesma, tive uma iniciativa, orei ao Senhor, falei Senhor Jesus, eu não estou feliz, na igreja Adventista, eu preciso, de uma solução, para esse, problema, eu sempre, fui feliz Senhor, eu sempre, acreditei em tudo, sempre acreditei, em Ellen White, mas eu não, consigo acreditar mais, em juízo, investigativo, eu não consigo, entender mais, porque tantas cargas, sendo que o Senhor Jesus, já fez o sacrifício, por nós, porque que eu, tenho, que ficar, dias e dias, estudando, e remoendo, estudos, que não estão, me levando a nada, naquele dia, parei de estudar, escola sabatina, e naquele dia, eu me dediquei, somente, a palavra de Deus, quando foi no dia 6 de agosto, eu fiz uma oração, entreguei a minha vida, para Jesus, dizendo, Senhor, a partir de hoje, eu não pertenço, mais a essa denominação, eu creio, puramente, que o seu sacrifício, foi o suficiente, para que eu te sirva, sem nenhuma carga, que o juízo, investigativo, ele é uma mentira, e que a partir de hoje, meu Deus, eu quero me desligar, totalmente, da seita, adventista, do sétimo dia, porque ela, não, faz parte, da sua, proposta, de salvação, meu Deus, pedi perdão, para Deus, de tudo, que eu tinha defendido, e a partir daquele dia, comecei a estudar, somente, a Bíblia, está fazendo, sete meses, que eu, graças a Deus, tenho estudado, a Bíblia, tenho me dedicado, as leituras, da Bíblia, tenho, sido ajudada, pelo CACP, e eu quero agradecer, muito a Deus, pela vida do pastor, Flávio Martinez, pela vida do, pastor Cristiano, são pessoas, que tem colocado, conteúdos, para ajudar, pessoas, como eu, que estava, insatisfeitas, e a igreja, adventista, do sétimo dia, está cheia, de pessoas, insatisfeitas, de pessoas, que estão ali, só, como protocolo, só, cumprindo, um protocolo, essas pessoas, levantam, no sábado, de manhã, vão para a igreja, e elas, retornam, assim como eu, vazias, insatisfeitas, infelizes, e eu, quero alertar, a você, que tem o mesmo, sentimento, que eu, tive, nos últimos, dois anos, que tome, uma atitude, que renuncia, ao orgulho, que entregue, a sua vida, verdadeiramente, para Jesus, não é para a igreja, adventista, do sétimo dia, é para Jesus, ele, ele morreu, na cruz, por você, não foi Ellen White, não foi, os mentores, da igreja, adventista, do sétimo dia, eu, quero deixar, essa, mensagem, para você, porque Jesus, é maravilhoso, e ele, não vai levar, em conta, o seu tempo, de ignorância, que você, serviu, dentro de uma igreja, que insiste, em colocar, regras, e mais regras, para você, ser salvo, não, acredite, nisso, você, não, vai ser, castigado, de forma, nenhuma, você, vai levantar, de manhã, vai acordar, leve, acredite, no que eu, estou fazendo, falando, para você, tome, essa, atitude, que você, vai, se livrar, de depressão, de ansiedade, e de medo, tenha, certeza, disso,